Vocês tem a história de amor mais linda que eu já conheci. E... É de se invejar. Lembro de como se fosse ontem a primeira vez que você veio falar comigo. Naquele momento tive um sentimento diferente de todos que já tive. E a certeza de querer estar cada vez mais perto de você. O que eu senti há 25 anos atrás e o que eu sinto hoje. Eu falo que são momentos diferentes, sentimentos diferentes, né? Nossa, é um misto de sentimentos. Alegria, ansiedade, de tudo um pouco. E a realização de um sonho, né? Mais em relação ao sentimento do amor que eu sinto por ela. Isso eu posso falar que está cada vez maior, né? Ainda mais no dia de hoje. Que quando a gente conhece realmente a pessoa, aí que a gente valoriza, né? Se você vier para o que der e vier comigo Eu te prometo sol Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Eu agradeço a Deus por ter encontrado Há 25 anos atrás Algo excelente E verdadeiramente recebi uma benção do Senhor Provérbios 18 e 22 se cumpriu em minha vida No tempo da vida Irmão Levi Irmã Lúcia Seu Mário Dona Bete Essa união Tornou possível Que esse dia Estivesse acontecendo E foi uma coisa assim muito rápida Foi como diz Amor é o primeiro sorriso Que eu falo que quando eu vi ele sorrir Eu me apaixonei por ele Bom, a gente fala que Que o sangue São apenas os filhos, né? E... Mas a Fabiana eu considero assim Como uma... Uma alma gêmea minha, né? Sofia Quando você estava trazendo esta aliança O que que passava na sua mente? Não sei Pode falar, pode falar Não sei É, naturalmente Eu garanto que ela quer falar Mas quando a criança vem assim Numa passarela O que será que passa na cabeça dela? Põe só um pouquinho pra dar um volume Aí no cantinho, sabe? É, mais no cantinho Você não gosta? Eu quero falar! Eu quero falar que era uma frase Eu quero falar que é, não é? A CIDADE NO BRASIL Já lhe disse uma vez e vou repetir. Fabi, eu faria tudo de novo sem pensar duas vezes. Te amo. E não me arrependo de nada. Se voltasse 25 anos atrás, estava dizendo sim de novo. E não me arrependo de nada. E não me arrependo de nada.